Fala jovens, estamos aqui com um pequeno Fox Highline, um desejado Highline completo, completo, e tem o Paulo na frente fazendo graça. A gente tá dando uma volta aqui e já tenho a experiência, né, tem até vídeo no canal aí com o Fox com vocês. E, mano, o carro é completamente diferente, mano, do que você espera do Paulo ralando o carro dele. E o carro tem um comportamento completamente diferente. Ele tem motor, é o motor 1.6, né, motor do Polo e do Virtus e tal. Então, acho que até chegou a vir no Golf. A principal diferença do carro é o desempenho do motor, né, que é o motor 1.116. 90%, pra não falar 100%, 99% dos Fox com 1.6 são 1.68 válvulas, né, o EA711. Esse aqui é o EA211. Você tem um desempenho... Tem desempenho muito bom. E aí você ainda tem o adicional de controle de tração. Ele é opcional controle de estabilidade, então não sei se tem. Tem aqui de diferente, tem o painel do mais novo, né, da última geração, tem o sensor de estacionamento dianteiro. Mas ainda é um Fox bem gostosinho de andar. Posição alta de guiar. Tem aqui comando no volante, couro no volante. O banco também é de couro. Nesse caso aqui, os 15 ainda tinham rádio. Acho que era opcional a central, mas ainda não era tão difundida, né. A central também, que era oferecida na época, também não era tão boa. Tá com seus 90 mil quilômetros aqui, não parece. Super bem conservado. Não faz barulho nenhum, a gente passou por uns buracos. É bairro, então não tem jeito. Em qualquer lugar que você vai morar. A direção elétrica eu achei que ia ser um pouco mais leve do que a direção hidráulica dos antigos. Não sei se pode ser falta de calibragem no pneu. E aqui é a sexta marcha, né, ó. Sexta marcha, eu não sei quanto... Aqui não vai dar pra fazer, aqui que nós estamos na cidade. Mas eu gostaria de fazer um teste pra ver quanto que ele fica a 100 por hora. Se faz diferença. O carro puxado aí, de verdade. Os engates da Volkswagen, não precisa nem falar, né, que é o engate preciso. Se você pensou e já entrar na margem do que você quer. Esse carro é bem bom, cara, olha só. É raro se você estiver procurando um Fox. Pra mim é a melhor versão do Fox, o melhor motor do Fox. Não é o mais comum, né. Não se prenda a 1.6. Não se prenda a 1.6... 1.616. Mas não tem nem o que falar desse carro, sinceramente. Vai entrar aqui, de ré? Pode entrar. De ré? Pode ser de frente, tanto faz. No cantinho ali mesmo? Aham. Baita carro. Agradecer ao meu cinegrafista sensacional, Leandro. Ele não é pra bater porque ele tem sensor na frente e atrás, né. Olha lá, ó. Aqui faz diferença, assim, viu. A direção elétrica que eu tô falando. Falei besteira. Aqui o meu cinegrafista, Olê. O que você achou do carro, Leandro? Gostoso. Um pouco de medo. Por causa do motorista, né. Cor no volante, rádio. Aqui tem o Paulo também. Mano, essa cor, pra mim, é a melhor configuração que existe do Fox. O azul Knight. É opcional só das 16. Mas esse aqui tem 15. Aqui, ó, explicando pra vocês. O MSI. A partir de 2015, todos os 1.6 viraram no MSI. O MSI com prata. Ele é 8 válvulas e o MSI com em vermelho é o 16 válvulas. Vou mostrar pra vocês no motor. É a mesma capa do 1.6 que é usada no Polo, no Virtus, até no Golf também. Esse aí, o resto é igual, ó. Arrefecimento, reservatório de arrefecimento. Um abraço, pessoal. Vou ficando aqui na mão Fran. Vou ver se eu consigo colocar esse carro na praia. Vamos ver se ele entra na praia. Bota a praia aí. Bota um deserto. Tá vendo como funciona o chroma key? Sai, pessoal. Até a próxima. Fog sai lá na Brasília. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto